Eu te dou certeza absoluta que... Sério, é sério, não é exagero não 99% das pessoas do marketing digital Não entenderam ainda sobre esses 3 segredos E isso aqui pode mudar o teu jogo pra sempre Fala galera, João Castanheiro aqui Tamo começando mais um vídeo E bora lá Hoje eu vou trazer um conteúdo extremamente diferente pra você E a questão é a seguinte Você já parou pra refletir consigo mesmo É consigo mesmo e pensou o seguinte Cara, parece que tem algo nessa parada do marketing digital E da internet que eu ainda não entendi Porque você estuda bastante de tráfego, copy Você vê várias dessas coisas, né Produto aqui na internet Você vai aplicando as coisas Ou ainda tá meio travado, travada Mas parece que você não destrava Não chega onde você quer Bom, nesse vídeo eu vou te contar E vou te revelar talvez Algumas das coisas mais importantes De todo o marketing digital O fato de entender sobre o conteúdo deste vídeo E interiorizar o que eu vou te falar Isso aqui vai fazer você sair de onde você tá E você chegar onde você quer chegar E mais do que isso Você reparou o título? Não é só prosperar no marketing digital É se manter prosperando E isso é muito legal Porque ao longo de seis anos de mercado Muitas pessoas vieram pro mercado Ganharam dinheiro Prosperaram e sumiram Pararam de ganhar dinheiro Por que isso aconteceu? Te falo com toda certeza do mundo Porque elas não entenderam O que eu tô prestes a te revelar nesse vídeo Sinceramente Eu não devia fazer um vídeo do YouTube De graça Te revelando isso Mas eu quero que vocês tenham resultado Eu tô vendo O que que tá acontecendo com o mercado O tanto de gente tá meio perdido Perdida E eu sei o motivo disso Então eu vou compartilhar com vocês Sinceramente Às vezes quando a gente tem acesso A algo muito, muito poderoso De graça A gente não dá o valor que deveria dar Mas do fundo do meu coração Deu valor pra esse conteúdo Porque eu tô no topo desse mercado Há muito tempo, né? Diante de muito estudo Muito esforço E ao longo da minha trajetória Eu já ajudei Dezenas de milhares de pessoas A começarem E também já ajudei Várias e várias pessoas Que já estavam em um nível muito alto Só que estavam meio travados E sabe o que eu falo pra essa galera aqui E pra essa galera aqui? A mesma coisa que eu vou te falar Neste vídeo Claro que pra quem tá começando Tem muito mais coisa Mas às vezes quando eu troco uma ideia Com um player bem alto Que ele tá meio travado Sem entender as coisas O papo que eu troco com ele Que vira as chaves Que ele precisa É exatamente o papo Que eu vou trocar contigo Neste vídeo Porque tiver essa ideia Então vai Deixa o like Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Porque o vídeo é de graça É um conteúdo extremamente poderoso Vai fazer muita diferença na tua vida Então vai O preço que tu paga É dar o like aí Pra gente atingir cada vez mais pessoas E ajudar cada vez mais pessoas Vamos lá Sem enrolação Direto ao ponto Então é o seguinte Os três segredos Pra você prosperar No marketing digital E nunca mais parar A primeira coisa Que você precisa entender É sobre uma palavrinha E essa palavrinha é sensacional Essa palavrinha é porcentagem Mas antes de você entender Sobre a palavra porcentagem Você precisa entender Sobre algo Que resume ela Que é o seguinte Muitos de vocês Aqui no marketing digital Vocês começam a trabalhar Vocês começam a desenhar projetos Vocês começam a desenhar produtos E vocês ficam muito Focados em criar Um ótimo produto E tá tudo bem Tem que criar produtos Tem que criar bons produtos mesmo E aí você vai lá Testa este teu produto No determinado nicho Que você escolheu E aí por um motivo Ou outro Ao testar Esse produto pro mercado Anunciar ele Esse produto não dá certo E eu vejo que muitos de vocês Imediatamente Diante dessa situação O sentimento que vem No coração de vocês é Este produto é ruim Ou este nicho Que eu escolhi É ruim Sinceramente Não tem dessa No marketing digital Todo nicho vende muito Todo nicho vende muito E a realidade É que o teu produto Quando a gente fala De venda Ele não importa De praticamente Nada Porque é o seguinte Tá vendo esse monster aqui Beleza Pra que eu consuma O produto monster Pra que eu soubesse o gosto A qualidade E o quão eu gosto dele Primeiro Eu precisei pagar Ou alguém precisou pagar Por ele Pra que eu pudesse Tomar Diante disso Você entende uma coisa Muito simples A pessoa só descobre O que é o produto E se ele é bom ou não Após adquirir E o fato do teu produto Ser muito bom ou não Vai determinar Se essa pessoa Vai gostar do que ela comprou E se ela vai comprar De novo de você Ou se ela vai falar mal De você e do teu produto Então a qualidade do teu produto Determina A satisfação do público E se ela vai comprar Mais vezes de você Aumentar o lifetime value Dela contigo Diante disso Você precisa entender Que o que vende Efetivamente é a oferta O que vendeu o monster Pra mim Foi a oferta do monster Foi a qualidade Foi o marketing A qualidade do marketing E aqui no marketing digital Quando a gente fala de oferta A gente pensa em Vídeos de vendas Cartas de vendas Páginas de vendas Isso é a oferta Então quando você coloca O teu produto pra rodar Você cria um novo produto Vai anunciar ele Vai ofertar ele Pras pessoas Você precisa entender Que se ele vender É porque a tua oferta Tá boa Se ele não vender É porque a tua oferta Está ruim Sua oferta Sua página de venda Sua copy Tá ruim Por que eu te falei tudo isso Pra te explicar A palavrinha porcentagem Porque é o seguinte Quando a gente fala De criar uma oferta A gente sempre também fala De criar um mecanismo único O que é um mecanismo único É o teu jeito especial De falar O por que o teu produto É tão bom Por exemplo Quando você vai comprar um shampoo Você vai lá e vê 200 shampoos na tua frente Tem várias opções E a pessoa sai lendo Meio que os rótulos Daqueles shampoos E vai escolher O por que aquele produto É bom Aí você vai ver lá Produto tal focado Em restauração Com tais nutrientes Produto tal focado Em alisamento Com tais nutrientes Produto tal focado Em tirar caspa Com tais nutrientes E aí quando você vai Mais a fundo Você vai descobrir Qual é o elemento Que tem dentro Desse produto Que faz restauração Que faz com que ele Seja tão bom Aí você vai descobrir Que é um óleo retirado Sei lá De uma castanha Que faz bem Pro cabelo E restaura ele Muito rápido Então o óleo retirado Da castanha É o mecanismo Único deste produto Beleza Então quando a gente Vai desenvolver um produto E desenvolver uma oferta Pra este produto O ponto de argumentação Da nossa oferta É o nosso mecanismo único É ele que vai fazer Com que a pessoa Ao ver a nossa oferta Fale Caraca Que legal Isso é interessante Ele trata a restauração Tem esse elemento diferente Que não tem nos outros Eu vou comprar ele Beleza Agora a gente chega No ponto chave O mercado digital Como um todo Ele tem uma porcentagem Média de aproveitamento E essa porcentagem Média de aproveitamento Vai de 10 a 25% Normalmente O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Normalmente Um projeto tradicional Aqui na internet Ele vai testar Em média 10 ofertas Até acertar uma Muitos gurus A internet fingem Que tem um toque de midas Tudo onde eu coloco a mão Vira milhões Isso na verdade Com todo o respeito do mundo É uma mentira Toda oferta que eu criei Deu certo Mentira 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 Eu mato no peito Para te falar isso De toda certeza Pode ser que Todos os produtos Que esta pessoa criou Tiveram sucesso Mas todas as ofertas Que ela criou Não Pode ser que Para que um produto Que ela tenha criado Dê certo Ela tenha testado 10 ofertas diferentes Neste produto Até acertar a mão em uma Que dê certo Que dê lucro E que dê escala Diante disso A primeira coisa Que você precisa entender É Não Não são todas as ofertas Que você vai criar Que vão colocar dinheiro No seu bolso E está tudo bem Isso não é só com vocês Isso é com todos os players Do mercado Desde o player Que está começando Até o player Que já está no topo Vem comigo que você vai entender Então normalmente A cada 10 ofertas lançadas Você vai acertar a mão em uma 10 Quando você tem 10% De aproveitamento Uma média de mercado De grandes players É de 25% Ou seja A cada 4 ofertas criadas Ele acerta a mão em uma João O que é acertar a mão em uma oferta? Acertar É igual a faturar Mais de 300 mil reais Assim na minha opinião né Então você pode acabar criando ofertas Que vão te dar 100 reais De lucro por dia 3 mil reais De lucro por mês Legal É um bom resultado Mas as vezes até essas Com pequeno lucro Quando você está começando Você vai ter que testar Várias ofertas diferentes Para conseguir ter resultado E João O que faz com que Eu aumente minha porcentagem De 10% Para 25% Por exemplo O seu conhecimento Em copyright Então Quanto melhor você for Em criar uma copy Que realmente vende Que realmente Persuade o público E faz com que ele Queira comprar ele Maior vai ser a tua Porcentagem média De aproveitamento Diante disso Quando você lançar Uma oferta para o mercado Um produto para o mercado E não der certo Está tudo bem Isso te mostra duas coisas Ou você vai ter que otimizar Essa oferta Até ela dar certo Ou você vai ter que desistir Dessa oferta E partir para a próxima E aí talvez Essa próxima dê certo Por isso que grande parte Dos iniciantes demoram Um pouco Até acertar a tua primeira oferta E está tudo bem Faz parte Esse é o mercado Esse é o jogo Não tem ladainha Não tem mentira Pelo menos não nesse canal E não comigo É assim que funciona É João Mas criar oferta E tudo mais Custa dinheiro Custa tempo Custa Ah mas eu tenho pouco dinheiro Ué Investe o que você tem Depois você levanta mais dinheiro Investe Coloca mais dinheiro Investe Você tem que entender Que o mercado digital Ele não é um mercado Que vai te dar uma rendinha extra Ele é um mercado Que pode mudar completamente A tua vida Pelo menos Essa é a ideologia Que eu trago para as pessoas Você não tem que vir para o marketing digital Para ganhar uma graninha extra E pagar uma conta Pelo contrário Você tem que arrumar dinheiro Fora do mercado digital Para investir no digital Porque o digital É o que pode mudar a tua vida E você precisa de dinheiro Para testar no digital Dinheiro para criar ofertas Testar ofertas Até você acertar a mão em uma Todos os dias Você não pede para Deus Para aquilo que você acredita Nossa me mostre o caminho Qual é o caminho da prosperidade Bom O caminho da prosperidade no digital Começa com essa primeira palavrinha Porcentagem de aproveitamento Nas tuas ofertas E aí Diante desse primeiro fator Diante desse primeiro segredo A gente vai para o segundo segredo Esse segundo segredo É fluxo de ofertas O que isso quer dizer? Se para você acertar a mão Em um produto Você entendeu Que você tem que testar Várias ofertas Logo O grande segredo Para você acertar a mão Em vários produtos No menor intervalo de tempo possível É você ter Um fluxo De novas ofertas Um fluxo de novas ofertas Então é o seguinte Vamos supor Que você Tem 25% de aproveitamento Nos teus produtos Nas tuas ofertas Legal Então se você tem 25% De aproveitamento Nas tuas ofertas Se você lançar 4 ofertas novas por mês Via de regra Você vai acertar Uma oferta nova Um produto novo por mês Quando você está começando É difícil mesmo Você criar ofertas Em um intervalo de tempo Muito curto Então você tem que ver Qual que é a tua realidade Qual que é o teu fluxo De ofertas E você tem que ter isso Enraizado contigo A minha meta É lançar uma oferta nova Por mês A minha meta É lançar duas ofertas Novas por mês E conforme você vai acertando a mão Nas tuas ofertas Você vai escalando Estas tuas ofertas Hoje em dia Eu, João Tenho uma meta pessoal E profissional De lançar Aqui no meu escritório 15 novas ofertas Por mês Por quê? Porque se eu sei Que eu tenho um aproveitamento Médio de 20% Se eu lanço 15 novas ofertas Por mês Isso quer dizer que Todo mês Eu tenho 2, 3 produtos 2, 3 ofertas a mais Que entram em um processo De escala E talvez esse aqui Seja o grande segredo Que faz com que Vários players Cheguem no digital Ganhem dinheiro E sumam Por quê? O que que acontece? Eles vão lá e testam Vários produtos Várias ofertas Aí acerta a mão em um Quando ele acerta a mão em um Ele apaixona nesse um E ele fica fazendo Somente esse um Só que Toda oferta no digital Tem um tempo de vida E é impossível Você determinar Qual será o tempo de vida Da tua oferta Ela pode faturar 100 mil 300 mil 500 mil 1 milhão E até 40 milhões de reais Mas é impossível Você prever Quanto ela vai faturar Diante disso Quando você acerta a mão Em uma oferta Em um produto É extremamente importante Que você esteja Totalmente preocupado Preocupada Em já estar lançando Novas ofertas Por quê? Porque se aquela Ela parar de funcionar Tá tudo bem Você não vai parar De ganhar dinheiro Por quê? Porque o teu fluxo de ofertas Está trazendo todos os meses E todos os dias Novas ofertas E novos produtos Que estão faturando E que estão escalando Não entender isso É o que fez A maioria dos players Que já vieram no digital E saíram Morrerem Mas você está entendendo isso agora? No início Sozinho Sozinha O teu fluxo de ofertas Tem que ser De acordo com aquilo Que você consegue fazer Com o tempo Com mais equipe Com mais braços Você vai aumentar O teu fluxo de ofertas No maior nível Que você conseguir Para você ter um fluxo De ofertas legais O profissional Que você deve ser E deve ter ao teu lado São copywriters Tem um time de copy Talvez hoje você é o teu copy Ou você e outra pessoa Com o tempo Quanto mais pessoas Você tiver no teu time De copywriting Maior é o teu fluxo De ofertas Quanto maior é o conhecimento Desses copywriters Maior é a tua porcentagem Média de aproveitamento E consequentemente Mais produtos e ofertas Você vai acertando Inclusive Quando eu falo De criar novas ofertas Você não precisa Somente criar novas ofertas De um produto diferente Se o teu produto ali Tá faturando X Tá legal Você tá bem com ele Uma coisa que vai fazer O teu produto não morrer É você sempre estar lançando Novas ofertas Deste mesmo produto Que vão fazer o que? Vão tentar bater O controle dele O que é bater O controle dele? Ah, essa oferta Que você tá rodando Tá te dando Sei lá Um ROI de 1.5 1.8 Você tenta lançar Novas ofertas Pra bater Esse controle Ou seja Em vez de Ter um ROI de 1.5 1.8 Vai ter um ROI de 2 2.5 Isso faz com que o teu produto Tenda a demorar muito mais Pra morrer Esse é um dos papos Mais avançados De marketing digital Que tem E se você que é iniciante Agora Tá entendendo um pouco Sobre isso daqui Tá colocando isso Na sua cabeça Eu te falo Você tá na frente Da maioria das pessoas Porque estudar Sobre copywriting Criação de produto E tráfego É extremamente importante Para quê? Pra que você entre Neste jogo Porque este é o jogo Do digital Então você estuda Tudo que você estudou Pra começar A jogar esse jogo E quando você estuda Tudo que você estudou E não entende Que é esse o jogo Que você tem que jogar Você se frustra muito Porque as vezes Você demora um tempão Pra criar um produto Aí o teu produto Não dá certo E aí você faz o quê? Putz Meu produto não deu certo Isso tudo não funciona Ah meu Deus do céu Eu vou fazer outra coisa Aí você desiste E você desiste Porque você não entendeu Qual era o caminho Que você iria percorrer Até ter resultado Neste mercado E o caminho é esse E beleza Aí a gente vem Pro terceiro segredo O terceiro segredo É a decisão Baseada em números Existem três decisões Que você vai tomar Baseada nos números Da oferta que você testou Primeiro cenário Colocou a oferta Pra rodar E está uma merda Ou seja Você coloca Coloca e coloca dinheiro E não vende Segunda opção Colocou a oferta Pra rodar E está empatando Ou tendo Prejuízo Pequeno Ou lucro pequeno Terceiro cenário Colocou a oferta Pra rodar E está tendo Um bom lucro Beleza Colocou a oferta Pra rodar Tá dando merda? Normalmente Antes de desistir Dessa oferta Eu vou testar Três leads E duas ofertas Diferentes Então eu vou pegar lá A oferta que eu criei O VSL O vídeo de vendas A carta de vendas E o que é a lead De uma oferta? É o início dela Se é uma carta de vendas As duas primeiras páginas Se é um vídeo de vendas Os dois primeiros minutos Eu vou testar o início Que faz completa diferença E eu vou testar duas ofertas diferentes O que é uma oferta diferente? Lá no final Quando você chama a pessoa Pra comprar o teu produto Quando você fala os seus entregáveis O preço Você vai testar Duas ofertas diferentes Quando você testa isso daqui E o teu produto Não chega em nenhum Desses dois estágios aqui O produto foi pro lixo Não prestou essa oferta Você demorou tempo Gastou dinheiro E energia mental pra criar Só que não vale a pena Você colocar mais dinheiro nela Porque ela não ficou boa Você colocou pra rodar Testou três leads Testou duas ofertas Não deu bom Ela não entrou em nenhum Desses dois cenários Foi pro lixo Já era Cria outra Do zero Abandona Não gasta mais dinheiro Não gasta mais energia mental E não bate mais cabeça nela É isso Adianta eu te falar isso? Pra maioria de vocês não A maioria vai seguir Batendo cabeça E perdendo dinheiro sem parar É João Não Eu testei isso daqui E ela entrou no estágio 2 Ela começou a empatar Dar um pequeno lucro Dar um lucro pequeno Aí o que você vai fazer? Você vai otimizar a tua oferta Então você vai entrar na tua carta No teu vídeo de venda Você vai melhorar ele João, melhorar como? Aí você tem que estudar copywriting Vai melhorar um pouco mais a oferta Vai colocar mais provas Vai encurtar um pouco E vai começar a testar criativo Vai testar criativo Nesse caso aqui Você vai colocar um order bump Você vai colocar um upsell Vai colocar mais produtos Na tua esteira de oferta imediata Pra ver se ele entra nesse terceiro estágio E normalmente entra Normalmente quando você está nesse ponto aqui Colocar upsell e order bump Otimizar a tua oferta E testar mais criativo Vai fazer ele chegar nesse ponto aqui Chegou nesse ponto aqui Aí você vai brincar de fazer tráfego Você vai tentar escalar no máximo Até você extrair o máximo dessa oferta Mas Você tem que aprender quando parar Colocou a oferta pra rodar Testou 3 vídeos Duas ofertas Ela não veio pro estágio 2 Tua oferta tá ruim Não é o produto e nem o nicho A tua oferta tá ruim E não adianta você bater cabeça nela Aí você vem pro ponto 1 Porcentagem Tá em uma aí Uma das 10 Uma das 5 Uma das 4 Que você vai ter que criar Até vir pra algum desses estágios aqui Essa foi pro lixo Não perca mais tempo e dinheiro nela E aumente ao máximo Tua velocidade de execução e testes Por quê? Quanto mais você testar Mais rápido você vai bater a tua porcentagem Vai acertar a tua oferta Vai ir pro estágio 2 e 3 E vai começar a mudar de vida No mercado digital Deixa eu te falar uma parada Não sei se você entendeu esse vídeo Se você não entendeu Você vai assistir ele 10 vezes Porque eu te falo com toda a convicção do mundo Se existem 3 segredos Do mercado digital Esses 3 segredos estão Nessa meia página de Word Aqui ó Isso aqui é o jogo do digital Isso aqui é o que funciona E você vai melhorar A tua porcentagem média De conversão Estudando cada vez mais De sobre tráfego E copywriting E aí esse canal Pode te ajudar muito Eu não vou falar mais nada Nesse vídeo Eu plantei uma semente Na tua cabeça Agora você vai cada vez mais Em busca do conhecimento Pra entrar nesse jogo Porque esse é o jogo Esse é o caminho E é isso aqui Que vai mudar a tua vida No digital De verdade Assiste esse vídeo Umas 10 vezes Até você entender tudo E deixa a tua opinião Aqui embaixo Você já sabia disso daqui? Eu te dou certeza absoluta 99% do mercado digital Não entendeu essa parada aqui ainda Qual foi a tua opinião? Comenta aqui De verdade Eu quero saber Pra gente finalizar esse vídeo Com chave de ouro Tem outros dois vídeos Aparecendo pra você aí agora Um eu tô te recomendando E o outro é o próprio YouTube Então vai assistir Que com certeza são vídeos Que podem te ajudar muito Na tua jornada Fechou? Tamo junto? Então é isso aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau